No meu segundo dia no Lau, eu já estava me preparando para subir alguns níveis, até porque se eu quero dar aquela retomada no canal, vou precisar de level e alguns equipes bons para poder trazer de volta vídeos novos sobre quests, tasks e algumas lances. Foi aí que eu chamei meu grande e velho amigo Castor, que ainda tinha o char dele aqui no jogo, um Knight level 330, já é de uma grande ajuda. Após conversarmos um pouco em Macau, decidimos investir direto na saída norte da cidade. Meu nome é Lynx, e no diário de hoje vamos mostrar para vocês como foi esse pequeno rush rumo ao level 100. Começamos matando alguns orques, afinal eu não tinha mana o suficiente e muito menos poder mágico o bastante para matar outras criaturas com mais velocidade. Não demoramos muito por ali, e decidimos ir para os ciclopes, já que os orques não estavam nos ajudando devido a pequena quantidade de mobs naquela área. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O ciclopes era perfeito, a quantidade de mobs era boa, e eu tinha um lugar perto da escada, para me proteger caso algo fugisse do nosso controle. Aproveitei e chamei na K um amigo paladino level 111, para dar aquela força na Lurada, e assim matar as boxes com muito mais velocidade. Ganhei muitos levels, e com uma grande velocidade no ciclopes, mas ainda não estávamos satisfeitos, queremos mais XP, e algum lugar que talvez pagasse todas essas manapotes que estávamos torrando. Ficamos ali até o level 29, estávamos fazendo 340k de XP por hora, e decidimos irmos mais longe. Nossa meta era chegar nos campos de minotauros, aonde o respaw era bem maior e intenso. Como o meu magic level já tinha alcançado o nível 25, e eu já estava com 750k de mana, vamos em direção aos minotauros para colocar o nosso plano em prática. Demos uma pequena volta na K. rio dos primais, e descemos para a tropa do Cebolinha, aonde não perdemos tempo, pois os mediciclopes atacam de longe e não aproveitaremos o Lurio. E meus amigos, não vou mentir para vocês, nessa hora eu dei uma pequena vacilada, e um Cebolinha anoiado acabou virando e me matando, mas o meu tamovita já tinha acabado e eu não tinha nem percebido. A galera voltou para me buscar, e partimos rumo ao nosso destino. Chegamos aos minotauros patrolos, e passamos direto para os campos, já que essa hunt é voltada para paladinos, e o nosso objetivo estava logo acima de nós. Enfim, chegamos ao nosso destino. E meus amigos, aqui a hunt foi intensa, era muito mob para todo lado. Enquanto o castor puxava de um lado, e segurava os na minha frente, Wesley trazia os que sobravam do outro lado. Foi leve em cima de leve. Aqui gastamos muitas potes, e como vocês podem ver, os loots e golds vão pagar toda a nossa waste, com toda certeza. Caçamos durante uma hora e meia, mais ou menos, e já estava tarde, e decidimos armar parada. E o resto, é história para um próximo vídeo. E o resto, é história para um próximo vídeo.